Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Nós conversamos com o pessoal, vem pra cá, Dudu, nós conversamos com o pessoal da Workshow. Vocês não fazem ideia o tanto que esse povo tá sofrido, sentido, é porque é uma família. Quando você tem uma empresa que faz a gestão de tantos artistas, olha o que aconteceu. A Marília, o Maurílio, jovens demais, o Zé Neto agora que tá dodói, mas que logo vai se curar também, com a graça de Deus, eles estão assim sem acreditar e já pedindo, chega, 2021 já deu. Que a gente passe logo pra 2022, por mais que não seja tão promissor, que a gente esperava um 2022 mais promissor e não vai ser, ainda não está sendo. Tomara que seja, mas ainda a gente não tem essa promessa. Me dá... Ah, Rivana conseguiu chegar lá já? Gente, me dá a repórter Rivana Oliveira, por gentileza, porque ela está em frente ao Workshow e tem mais informações pra você. Rivana, eu falei da emoção, do carinho dos profissionais que trabalham nessa empresa para com o Maurílio, que se despede de mais um artista dessa forma tão esquisita. É verdade, né Silvia, despedidas recentes, né? A gente fala do caso da Marília, agora vem esse outro também. Agora, o interessante é a gente falar da carreira deles, né? Que eles se mudaram justamente pra Goiânia pra poder alavancar essa carreira dele, né? Eles começaram, tanto a Luísa quanto o Maurílio, começaram a cantar em 2015. Aí eles conseguiram já fazer sucesso ali na região do Pará, mas em 2016 decidiram mudar pra Goiânia logo já pra poder integrar a equipe aqui da empresa que faz o agenciamento da dupla. E aí em 2016 eles já mudando, já começaram a gravar os primeiros, produzir os primeiros materiais. Em 2017 gravou o primeiro DVD, depois 2018 e logo veio o sucesso que a gente conhece, né? Que é o S de Saudade, que foi o que alavancou a dupla. É uma junção, né? Uma dupla bem diferente, principalmente pela voz da Luísa, mas os dois falam, né? Eles falavam que eles se complementavam, né? Ela tinha a voz grave, ele vinha ali com a voz mais harmônica e era a junção perfeita, né? Além de cantor, ele também era compositor, né? Fazia a parte ali também da harmonia, então era uma dupla bastante completa, né? E o Maurílio também acabava sendo diferenciado nessa questão, né? Que ele também não ficava só nessa parte, ajudava nas composições, na produção, enfim. É uma falta muito grande que vai fazer, inclusive aqui pro pessoal da equipe, porque como você disse, todos tinham muito carinho, né? Por ser um rapaz muito jovem, muito esforçado, muito humilde, interessado em trazer coisas novas, estilos diferentes aí pro sertanejo. E por enquanto, aqui a gente falou da questão de movimentação, por enquanto aqui ainda não tem nenhuma, né? É um prédio comercial que fica aqui no Jardim Goiás, onde fica a sede da Workshow, mas por enquanto os fãs ainda não apareceram. Com certeza essas homenagens, elas vão começar a surgir, principalmente pelas redes sociais, que é o que de fato alavancou a dupla, né? Essas músicas deles, né? As primeiras começaram a ser conhecidas através do YouTube, tanto que agora eles têm essa música S de saudade, tem mais de 383 milhões de visualizações, né? Plataformas aí, através de streaming também, são milhares. É uma dupla que realmente começou pela internet, ganhou aí o país todo e realmente, como diz a música deles, né? Vai, é um não só o S, né? Mas vai realmente deixar saudade aí pro pessoal. Então, vamos lá.